Somidade, sentir, descansar, sentir, descansar, sentir, somidade, esquerda, gober, somidade, descansar, sentir, direita, do bem, você desliga a andar da facadil, a presencialidade é em porta sem alteração, vai receber, a presencialidade vai retirar, a presencialidade vai retirar, tem por um, dois, três, discute, meu irmão, do que vamos te falar, apocalipse, vem aí, e vem pra revelar, te leva a capacitar, te mostrar, ensinar, o que Deus tem pra fazer, o que Deus tem pra falar, amar, guardar, a presencial, amar, a nata, segue, preste, pode exercer, capitão, a sua apocalipse, vem depois, segurando a sua mão, apocalipse, sim, revelação. Sim, 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 sim. Bem, 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 bem. Bem, bem. Descansa, senti, descansa, senti, descansa, senti, esteve, vou ver. Esqueira, vou ver, direita, vou ver, direita, vou ver, meia volta, vou ver, meia volta, vou ver. Sanidade, marcar, paz, amor, cariço, a canção da região. Apoca, cariço, revelação. Unido, cumprido, jamais terão vencido. Apoca, cariço, no norte, no sul, no norte, no norte, no norte, no norte, no norte, no norte. Unidade apocalipse, unidade competente. Fizeram, salão, colabido, cristão. Unidade apocalipse, a melhor divacadão. Eu tô entrando, morrendo de medo. Tu não diz que é nos ensaios. Eu vou tentar, Paula, deixa a cabeça e a cabeça do tamanho. Gol, vem. Direito. Gol, vem. Levou. Gol, vem. Levou. Eita, ela gravando a papaz aqui. Eita, ela gravando a papaz aqui. No norte, no sul, no leste ou no oeste. Unidade apocalipse, unidade competente. Fizeram, salão, colabido, central. Unidade apocalipse, a melhor divacadão. Eita, ela gravando a papaz. One, two. Aplausos Eu tô enxergando. Eu senti o cara. Rota, rota. Aí eu me enxergava. Rota, rota. Rota, rota. A razão da região. A cor, cariça, a razão da região. A tesoura, o tesoura. A tesoura, o tesoura. A tesoura, o tesoura. O tesoura, o tesoura.